Oi galera, eu sou a Ingrid Leandro, faço parte do coletivo de estudos e pesquisas sobre infância e educação infantil COLEI e bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é um passo a passo muito legal, confere aí. Então galera, o que vai suceder? A gente vai começar fazendo o rosto, a gente vai começar fazendo um expulso, a gente vai fazer um expulso do rosto, a gente vai começar fazendo assim e agora desse lado aqui e a gente vai escurecendo esse expulso, esse traço no caso. É, agora a gente vai fazer o ouvido do nosso personagem, assim, agora vou fazer um brinco aqui. Nesse lado eu vou apagar, porque eu senti a necessidade de dar uma apagadinha aqui, para refazer, para ficar um pouquinho mais alinhado um ao outro. Então a gente está produzindo um personagem bem legal, lembrando, gosto de deixar lembrando que que esse personagem ele é uma inspiração de algo que eu já vi, então não é meu, entendeu? Mas vai ficar bem legal. Então, uma coisa bem legal de falar para vocês é que quanto mais desenho fizermos, mais o nosso traço vai ficar limpo. Índio, o que que significa traço limpo? É quando você faz um desenho e ele já fica naturalmente formado, quase perfeito, se for para dizer assim nesse termo. A gente dá uma limpeza, o traço é limpo, você não precisa ficar apagando muito, ou ele não vai ficar tão escuro, você tem a leveza na mão. Então, é tudo um processo. Aqui eu fiz o pescoço, fiz também a blusa e agora estou fazendo esse movimento aqui para ser a gola da blusa do personagem. Agora a gente vai para o rostinho, a gente vai fazer a sobrancelha. Eu vou fazer a sobrancelha arqueada, mas vocês vão reparar que eu vou fazer meio que um quadradinho, eu não consigo deixar ela totalmente arqueada, eu vou deixar um pouquinho quadrada no início e arqueada no final. Agora a gente vai fazer esse movimento aqui. Desse lado aqui também. Assim. Eu vou estar uma apagadinha, porque eu não senti que ficou igual, eu sentia necessidade de estar uma apagada. Então, tem uma apagada aqui. Agora aqui em cima também. Assim. Aqui assim. Agora, eu vou fazer assim, ó. Aqui. Assim. Agora eu vou fazer esse mesmo movimento desse lado, que eu fiz no outro. e a gente vai para o nosso olho. A gente vai fazer os cílios primeiramente. E aí agora eu vou fazer o olho. Aí a gente vai para o outro lado. Assim. Fazer esse movimento aqui. Parece como se fosse um traço embaixo do olho, os cílios. Agora o olho. Assim. E vai fazer de novo um trocinho assim embaixo. Aqui eu tentei igualar o máximo, tá? A gente vai fazer o nariz. Vou dar uma apagadinha, vou deixar um pouquinho maior o nariz. Assim. Aqui. E agora a gente vai fazer a boca. Do nosso personagem. E a gente vai fazer agora. Vamos. É... Aumentar esse queixinho. E aqui, ó. A gente vai entrar em outro processo. E... A gente vai entrar em outro processo. A gente vai ter limitar. Antes disso, a gente vai ter limitar isso aqui tudo. Eu volto já ter limitado para vocês verem como vai ficar. Tudo ter limitado. Eu vou passar esse trocou mais escuro aqui. É... Pra delimitar eu usei esse pequeno. E agora eu vou usar esse grande na... Nos olhos. Agora eu vou fazer... Eu vou pegar e vou... Vamos fazer outro processo aqui. Aqui eu vou fazer três corações. Você pode fazer grande, pequeno, intercalar, ok? Assim. Esse aqui eu vou fazer desse jeito, assim. Aqui eu vou fazer esse movimento. Assim. Aqui também. Aqui. 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 assim vou fazer de novo uma estrela bem grande aqui vocês vão entender como vou fazer aqui eu vou fazer uma estrela menor vou fazer umas nuvenzinhas assim assim fazer uma menorzinha aqui assim assim aqui eu vou fazer um donut ó aqui a gente vai fazer aqui dentro assim a gente vai fazer aqui assim ó e fazer a coberturinha a coberturinha não o granulado vamos fazer de novo a gente vai fazer esse movimento aqui aqui tenta a gente vai fazer assim aqui vai fazer assim e vamos fazer de novo o granulado do donut não precisa ficar totalmente certo tá gente esse donut aqui eu vou fazer diferente eu vou fazer ele vou pegar assim vou fazer isso aqui vou fazer o granulado óbvio e aqui eu vou fazer dois olhinhos dois olhinhos uma boquinha e uma marquinha na pochecha faz assim depois ó o olho eu vou fazer ele todo depois eu pinto ele de branco vai ficar bem top porque a gente pinta de branco pra dar um ponto de luz no nosso desenho pra ficar mais como se realmente fosse um olho né aqui assim agora eu vou ter limita tudo e volto com ele todo ilimitado o donut com vocês pra vocês verem melhor ó a gente vai fazer esse movimento não tem problema passar tá gente porque a gente vai consertar consertar tudo a gente faz aqui assim a gente faz aqui ó assim assim tenta ter limitado a gente vai recortar tudinho e eu volto com ele esse recortado aqui então gente eu aproveitei e fiz esse aqui que é muito fácil fazer isso aqui o que que você vai fazer você vai fazer assim e vai fazendo como você quer esse aqui é maior menor assim ó hiper fácil né assim aí fica do jeito que você quiser eu fiz esse aqui tá e agora a gente vai colorir tudo nessa nessa a gente vai colorir e eu vou utilizar hoje giz e cera que é uma técnica muito legal também pra fazer e as crianças adoram giz e cera é uma coisa legal de você também fazer mas eu faço hoje eu vou pintar e depois volto aqui porque vai ser livre você vai vou ter colocado a coisa que você quiser assim como sempre eu falo mas dessa vez realmente eu vou adiantar bastante porque é um processo a gente ainda vai fazer a colagem tá então vamos lá bom gente então agora a gente vai colar ficou assim a gente vai colar tudo e eu vou começar colando esse aqui e eu vou colar assim agora a gente vai colar a estrela assim então galera agora a gente vai fazer o brilho nos olhos do donut e a gente vai utilizar tinta guache e esse lápis aqui pra tá a precisão que eu preciso e a gente vai botar fazer esse brilhinho incrível né ele dá um fica um brilho todo especial é agora a gente vai pros olhos da nossa personagem e e galera é exatamente isso como dá um brilho nos olhos um brilho especial como consegue dar um brilho especial nos olhos da nossa personagem e é com lápis e tinta guache que dá um acabamento incrível pros olhos não ficou incrível galera então agora a gente vai vai pintar a nossa personagem de giste cera e a gente vai usar com laranja lembrando use a cor que quiser laranja azul amarelo roxo lilás todas as cores vão ficar incríveis porque é isso nossa personagem é muito livre a gente vai usar em tudo e eu tenho uma tintada pra ficar melhor e eu usei giste cera marrom e ficou assim o nosso desenho não esquece seu like comenta abaixo compartilha siga o nosso canal um grande beijo tchau e esse é o resultado final lindo né tchau tchau